Salve, salve galerinha! Beleza, tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão Que é em relação ao Free Fire, mas também serve pra você mesmo que você não jogue Free Fire Mas tá atrás de saber como é que você vai criar uma capa pro seu vídeo aí que você posta aqui no YouTube Ou em qualquer outro lugar, você quer fazer uma artezinha rápida, simples, prática Sem precisar instalar Photoshop, sem precisar fazer nada disso Se liga no vídeo, mano, tá muito top esse vídeo pra você que também quer fazer aí a sua capazinha bacana Ou simplesmente fazer uma ediçãozinha rápida pra você postar no Instagram Ou no status do WhatsApp, essa dica vai funcionar também pra você, beleza? Então, cara, a primeira coisa é que você não precisa instalar nada, beleza? Esse é o primeiro diferencial E a segunda coisa é você já deixar o like aí pra fortalecer Vamos lá, então Eu tô aqui com meu navegador aberto, inclusive eu ia até começar a fazer uma live agora Por isso que eu tô com essa tela aqui Eu vou fazer a capa da live, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço Bem simples e bem prático, ó Primeira coisa, navegador Vou aqui no navegador e vou entrar nesse site aqui, ó Fotopeia Fotopeia.com, o link vai estar na descrição Esse site aqui é um Photoshop online Onde você pode fazer tudo que tem no Photoshop, você faz nele Só que online, mano, sem precisar instalar nada, beleza? Vamos lá, você vem aqui em novo projeto O tamanho da capa, normalmente do YouTube, é 1280x720, tá? Mas se você for criar pra outra coisa Aqui também tem... Deixa eu afastar minha câmera daqui e pôr pra cá Diminuir aqui pra ficar mais prático vocês visualizarem aqui, legal Pôr bem aqui, ó Então, aqui também tem aqui os modelos já pré-definidos pra você fazer O tamanho da foto pro Instagram, Facebook, stories, pro YouTube, aqui capa Mas eu uso sempre essa aqui, 1280x720, é a mais prática, tá? Fundo, pode deixar branco mesmo E você vai aqui e clica em criar Pronto, veio pra essa tela Aí agora, vamos supor que eu quero fazer uma pro Free Fire No caso eu vou fazer agora a live de ranqueada Então eu vou fazer uma capazinha rápida pro Free Fire Primeira coisa, eu vou abrir aqui meu emulador Tá aqui, eu quero essa imagem aqui do meu bonequinho Pra colocar lá no fundo, beleza? Então o que eu vou fazer, mano? Eu vou tirar aqui um print dessa tela, tá? No meu teclado que eu vou apertar print Deixa eu só... Deixa eu com um bandeirão aqui, ó Vai ficar bacana assim, ó Pronto, print Beleza, eu printei a foto Venho pra cá agora E aqui eu vou colar ela aqui, ó Tá vendo, ó? Ctrl V, né? Pra colar, isso é padrão Ok E eu quero tirar esse fundo aqui, mano Quero deixar só ela aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa parte aqui, ó Nessa ferramenta seleção Ou aperto só ela aqui no teclado E tenho já essa seleção E agora eu vou começar a recortar ela Só que ela ficou grande ali Então eu vou diminuir ela Tá? Pra diminuir ela, eu venho aqui, ó Ó, clico aqui na camada Tá? Venho aqui em editar Transformar Tá? Aí aqui tem transformar, rotacionar Pra girar, perspectiva, deformar Escalanar Que é o que eu quero Eu quero diminuir ela, certo? Aí eu vou puxar aqui, ó Ela vai ficar assim, ó Tudo bagunçado Se eu for puxando assim, ó Tá vendo? Foi de forma Aí eu seguro o shift Aí ela vai descer tudo igual, tá? Segurando o shift E ela vai passar aqui igual Beleza Isso aqui também funciona no celular, mano Só que no celular é no touch, né? Ok aqui E agora, mano O que eu vou fazer? Eu vou desfocar tudo que tá em volta Pra deixar meu bonequinho focado, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa ferramenta do laço Vou selecionar aqui, ó Vou pegar aqui, ó Opa, só que antes de selecionar Deixa eu fazer um negócio aqui Eu vou vir aqui Difusão Essa difusão aqui É pra dar aquele efeito Tipo de nuvenzinha Assim que vai, tipo É, como se fala? Vai esmaecendo Vai fumaçando, entendeu? Não vai ficar aquele corte direto Então eu vou pôr aqui Difusão 20 É um tamanho bom Beleza Feito isso, agora o que eu vou fazer? Vou começar a selecionar Aqui eu vou selecionar grandão Assim mesmo, ó Tá? Bem mal recortado Assim, porque eu vou dar a disfusão Então ele vai ficar Um efeito meio De nuvem em volta dele Beleza Vamos fazer assim Pronto, selecionei E agora Eu vou inverter essa seleção Porque o que tá selecionado É o meu boneco aqui, ó Tá vendo? O que tá selecionado É isso aqui Eu quero inverter Eu quero deixar desfocado Essa parte aqui do fundo, tá? Então eu vou vir aqui Em selecionar E vou vir aqui em inverso Pronto, inverti Agora tá selecionado aqui fora E agora eu vim aqui em efeitos É daqui filtro, aliás filtro Borrão Desfoque radial Poderia ser lente também O gaussiano O gaussiano ele vai desfocar tudo O radial ele vai me dar um efeito Tipo de fundo, assim Tchum, tá? Liga só, ó Radial Tá vendo? Só que ele tá girando Eu não quero esse girando Eu quero de zoom Aí coloquei de zoom Tá vendo? Já destacou mais, ó Viu? Ficou tudo desfocado em volta E ele ficou aqui Vou deixar assim Eu poderia controlar mais aqui Dar mais efeito aqui Deixar mais assim Poderia diminuir mais Vou deixar mais ou menos aqui assim Aí vai ficar bom aqui Beleza Aceitar Pronto, ó Olha como é que já ficou aí Agora eu vim aqui Em editar Cadê editar? Aqui, aqui Ctrl D Você vai no teclado Ctrl D Pra tirar a seleção Aí já ficou? Bacana Agora eu quero o sinal de mestre aqui Tá? Eu quero aquela logo do mestre Então eu vou aqui no Google E vou digitar aqui Mestre Free Fire Digitei Aí eu venho aqui em imagens Quero só imagens E vou vir aqui em Mais Ferramentas E vou aqui em Cor Aí eu quero transparente Pra eu pegar todas as imagens Que sejam com fundo transparente Pra eu poder colocar ali Então essa aqui é a imagem que eu quero Cliquei aqui, ó Ela já tá aqui Aí agora eu vou clicar com o botão direito Aqui e copiar a imagem Já vou lá no Fotopeia E já vou colar aqui, ó Ctrl V Pronto, já veio pra cá Clico na setinha aqui Dou um Ctrl Alt T Pra eu fazer aquele mesmo movimento ali De De diminuir Seguro o Shift Clico aqui no cantinho E vou diminuindo aqui, ó Pronto Deve ficar no tamanho que eu quero Quero esse tamanho aqui, ó Aí dou uma inclinadinha nela Poxo pra cá, ó Bem aqui Beleza Ficou bonito, né? Ficou legal Agora eu vou vir aqui de novo Nas imagens E vou pesquisar aqui de novo Agora eu vou pesquisar aqui, ó Luz Luz Amarela Veio lâmpada, mano Veio lâmpada Mas eu não quero lâmpada Eu quero luz Eu quero esse efeito aqui, ó Só que eu quero aqui, ó Pronto, esse aqui Achei um aqui, ó Vamos clicar aqui Vamos ver Será que ela tá sem fundo? Vamos clicar com o botão direito Copiar a imagem Vamos colar aqui Vamos ver se ela... Não, ela não tá sem fundo, tá vendo? Sem fundo não Então vamos aqui de novo Vamos fazer aquela parada aqui Da ferramentas Por Transparente Vamos ver se vai aparecer Aqui apareceu uma aqui Será que essa tá? Essa tá transparente Agora eu vou clicar com o botão direito Copiar a imagem Volto pra cá Control V, ó Viu? Vem só a luzinha, ó Colocar aqui atrás, ó Vou jogar pra trás aqui Clico, seguro E puxo pra baixo aqui Pra baixo dessa camada Ficou lá atrás Control Alt T Vou aumentar ela Deixar ela bem forte, ó Olha lá Deu um destaque atrás do mestre Tá vendo? Mas não ficou legal essa luz não Vamos atrás de outra luz Não ficou muito bacana não Deixa eu ver Eu quero uma luz mais Mais forte Eu acho que essa aqui Será que tá fundo? Não, essa aqui tá fundo branco, ó Vamos procurar outra aqui Essa aqui Essa aqui não Quero uma que seja Tipo um raio Ou alguma coisa assim Tipo essa aqui Vamos ver Essa aqui tá fundo branco Aqui, ó Copiar imagem Vamos ver aqui Control V, ó Essa aqui já Opa Essa aqui já tá melhorzinha, ó Camada Se você tiver clicando Tentando pegar Que nem eu tô aqui, ó Pegando E tá balançando lá de baixo O que você vai fazer, mano? Você vai clicar aqui Você vai vir aqui Em seleção automática E desmarca E agora Só vai pegar A camada que tá selecionada aqui Então eu quero essa camada aqui Que é a camada da luz lá Essa luz aqui, ó Só que ela tá fraca ainda Então eu vou vir aqui Imagem Ajustes Contraste automático Deixa eu ver Mudou alguma coisa? Não Vamos de novo Imagem Ajuste Brilho e contraste Deixa eu ver aqui Se eu aumentar o brilho Ficou mais forte Contraste É mais forte assim Deitar É que eu sou daltônico, galera Então tem umas coisas Que eu não enxergo muito bem Então eu tenho que fazer Eu sempre tenho esse problema Eu tenho que ficar mexendo Até ficar no nível Mais ou menos que eu queira Eu acho que vai ficar legal, né? Tá bom Não Não vai dar Não tá dando certo, mano Não é bem desse tipo aqui, não Então fecha essa aqui Não vou essa aqui É uma diferente, mano Eu quero uma Deixa eu ver Deixa eu ver essa aqui Copiar imagem Deixa eu ver Ctrl Alt T E aqui Não, não ficou legal, não Pera aí Deixa eu pausar aqui Rapidão Pertei, galera É que eu fui responder aqui O WhatsApp aqui Rapidão Vamos lá Eu quero um flash Não é bem isso Então vamos pôr aqui Flash Flash E Olha lá Tem já Yellow Ali Então Enter Flash Yellow Ferramentas Tamanho Cor Transparente Nossa, veio o boneco flash É isso aqui que eu tô querendo Só que eu quero Sem esse fundo Aí Essa aqui Agora veio certo Copiar imagem Ctrl V Não veio não Copiar imagem Ctrl V Ah, e é essa aqui que eu queria Pra ficar assim Ficou da hora, né? Beleza E agora vamos pra parte de texto Clica aqui no Tzinho Pra inserir o texto Clica aqui na imagem Aguarda um pouquinho Porque ele vai carregar Aqui as fontes Carregou as fontes Você vê aqui Já aumenta aqui o tamanho É tipo um 80 Pra você visualizar melhor Tá? E agora vamos digitar aqui Vamos pôr aqui, ó No meu caso Rumo ao mestre PS Não, só rumo ao mestre Seleciono, né? Clica três vezes aqui, ó Três vezes rapidinho Ou clica no começo E arrasta Pra selecionar Ah, tipo de letra Eu vou deixar esse aqui mesmo Aqui tem vários tipos Tem banjos Tem vários tipos O legal desse site É que você vai passando aqui, ó E você vai vendo A fonte que tem, entendeu? Tem o modelo da letra aqui do lado Então isso é legal É mais fácil, né? Vamos aumentar aqui mais um pouquinho Cor Vou colocar branca Apesar de que a cor aqui Não vai influenciar muita coisa Que depois a gente pode Alterar essa cor Vou ajustar aqui Que tá falto Estou vazando ali Pronto aqui Eu arrumou o mestre Cliquei na camada Vou puxar pra cá É, aqui embaixo Aqui mesmo, assim, ó Ctrl Alt T Pra eu aumentar aqui Mais um pouquinho Dar uma inclinadinha assim Beleza Tá ok Agora vamos dar aquele efeito De letras Que a gente vê em várias tumbes, tá? Por exemplo Se eu vim aqui, ó Digitar aqui, ó Tube Free Fire Ó Vamos dar uma olhada aqui Tá vendo aqui esse tipo de letra Que é essa cor aqui, ó O tipo de letra Eu não sei bem Que tipo de fonte é aquela Mas você vai pesquisando ali Até achar uma Esses efeitos assim Esses tipos de cores Vamos fazer então Esse efeito ali agora Vamos pegar Deixa eu ver Vou fazer mais ou menos Parecido com esse aqui O estilo de cor Como eu disse Eu sou daltônico Então vai perdoando aí Você vai vir aqui Na sua camada Que tem aqui embaixo Aqui nessas partes De camada Clica aqui na camada Da letra Clica com o botão direito E vai aqui em Opções de mistura Tá Vai abrir essa janelinha E na opção de mistura Agora a gente vai começar A trabalhar com ela aqui Então vamos vir aqui, ó Sobreposição gradiente Clica aqui Marca a caixinha E clica Vai abrir essa janelinha aqui Aí você vai mudar aqui a cor Clica aqui nessa cor Vai abrir aqui o editor gradiente E você vai mudar as cores Vamos pôr então Aquela primeira cor lá Vamos pôr Mais ou menos por aqui assim, ó Aí Aceitar Vem aqui no final E coloca outra cor também Tá Então vamos pôr aqui a outra cor Vamos pôr isso aqui Aceitar Isso aqui eu vou pôr mais um pouquinho escuro Escurecer mais um pouquinho Ó Já tá dando uma diferença E aqui no meio Você clica aqui Clica aqui também Vamos clarear aqui bem no meio Bem mais clarinho Aceitar Tá vendo como já ficou? Vamos Por esse mais aqui Tá mais pra cá assim E essa aqui também Já mais por canto aqui Olha lá como tá ficando Beleza? Dá um aceitar aqui Nessa janela do editor de gradientes Ó como é que ficou Já ficou assim Se você marcar aqui Essa caixinha oposta Ele vai inverter Só que tá Também tem as pré-definições Já aqui pronto Caso você não queira essa Você pode escolher uma dessas aqui Já pronto Tá Você clica que ele já vai mudando lá Mas eu não vou clicar Porque eu não quero mudar Escalanar É pra deixar menor ou maior Tá vendo a linhazinha lá Vamos deixar aqui em 100% Olha o que tava X-off Total Pontilhar Aqui é o ângulo Pra você mexer aqui Ó Aí ó Pronto Só que eu quero Não é bem essa cor aqui não Eu quero uma cor que fique bem assim Mais ou menos Ó Pra dar aquele efeito lá no meio Lá Tipo de uma letra encostando na outra Assim É tipo Isso aí ó Pronto Aí ficou desse jeito É isso que eu queria Agora só Ajeitar aqui ó Aqui você vai puxando Até ele ficar no meiozinho ali Certinho aí ó Tá marromento Beleza Vai servir Essa cor aqui mano Não tá legal Eu quero uma cor mais viva É Ficou mais ou menos Beleza Vamos deixar assim E agora vamos por uma borda Um contorno Um traçado Clica aqui em traçado Clica aqui Vem pra cá agora ó Abriu esse banco Você vem aqui Vou escolher preto Aí ó Letra preta Beleza E agora eu quero um Flash atrás Uma sombra Bacana Pra ficar um brilho Um brilho Então eu vou vir aqui no brilho externo Clico nele Aumenta em 100% E aqui você vai aumentando o tamanho Pra dar aquele Aquele esfumaçado lá atrás Aquele brilho ali Certo Deixa eu ver aqui ó Alcance Você pode pôr ser bem forte Mais fraquinho Você vai pôr do jeito que você achar melhor Pode pôr assim ó Aqui é os modelos Você vai clicando aqui Que você vai achar O jeito que mais vai te agradar aí Beleza Vou deixar essa assim Pronto Essa assim Aí ficou bacana Aceitar Pronto Vê como ficou legal Mas Não tá destacando A tumba Ela tem que ser destacada A letra tem que ser destacada Então pra destacar Eu vou colocar esse quadrado aqui ó Venho aqui na ferramenta retângulo E vou fazer um retângulo assim Tá Pronto Pode deixar ele vermelho mesmo Vou puxar aqui pra baixo Ctrl Alt T Pra ele poder movimentar Venho aqui nessa daquinha aqui ó Puxo assim ó Jogo pra cá E agora eu vou aqui na parte de camadas E vou jogar ela pra debaixo da minha letra Olha lá como é que ficou já E agora eu vou mudar essa cor também Clico com o botão direito Opções de mistura Vou vir aqui Sobreposição de cor Vou escolher branca Pra aquela linha ficar branca Olha lá como já ficou Já deu outra aparência Tá vendo Já destacou mais Ó O rumo ao mesh Já tá mais destacado Só que ele destacou Mas não ficou legal Porque Ele tem a sombra Aí não adiantou nada Colocar sombra Então vou deixar vermelho mesmo Que vermelho vai destacar mais Pronto aí ó E agora eu vou colocar aqui em cima Jogando com inscritos Pronto Então se você também tá querendo jogar comigo Free Firezinho e tal Quer participar da live O link pro meu canal das lives Vai tá aí na descrição do vídeo É só você ir lá Se inscrever Ativar a notificação Que na hora que eu entrar em live Você entra lá e joga com a gente Belezinha E também cara Eu jogo de tudo Jogo GTA Forza Horizon 5 Que é o novo jogo agora Free Fire PUBG Mobile PUBG New State Que também lançou agora Tô jogando também Então segue lá E vamos jogar um pouquinho aí E se você tiver sugestão de jogo também Coloca aí nos comentários Pra gente tá jogando Beleza Vou escolher aqui outro tipo de letra Foi uma letra que destaque ali né Vou pegar aqui Deixa eu ver aqui Uma letra que destaque aqui Deixa eu ver Essa aqui Vamos ver como é que fica essa Ficou legal Ficou legal Ficou legal Vamos pôr tudo em maiúsculo Jogando com Escritos Diminui aqui o tamanho Não ficou legal essa letra não Não preciso de uma letra melhor Eu não tenho muita criatividade Para a letra Então vocês que tem mais criatividade Com certeza vocês vão fazer capas mais bacanas Olha essa aqui ficou legal Ficou assim Pronto Aí vocês comentam aqui embaixo Se vocês tem canal e tal Deixa o link do canal de vocês aí A gente tá olhando lá E olhando como é que vai ficar a capa de vocês Beleza Minha capa ficou horrível Eu tô com zero inspiração hoje Mas tá bom Vamos lá O que importa é que eu tô mostrando Como é que vocês vão fazer Vamos lá Vou pôr um traçado Com a sombra externa A sombra externa A sombra externa Deixa eu ver aqui Distância Espalhar Tamanho aqui Mais firme Deixa eu diminuir aqui a distância Aí ó Ficou legalzinho Esse rumo ao mestre Eu vou pular em cima Vai ficar legal né A inspiração hoje Mano não tá me ajudando muito Cara Então Tô fazendo umas coisas meio Tá ficando legal Opa ó Tá vendo que eu tô tentando Clicar aqui no vermelho E tá mexendo lá no de cima Porque a seleção automática Aqui ó Seleção automática Agora eu ativei Aí o que eu clicar Ele vai puxar Eu tinha desativado né Pra mostrar aquela outra parte Vou fazer o seguinte Nesse aqui eu vou fazer assim Vou jogar assim E vou fazer melhor ainda Cara Se liga só nisso aqui mano Rumo ao mestre Vou inclinar mais aqui Vamos destacar mais esse rumo ao mestre aqui Eu quero Ops Eu quero mostrar pra vocês Uma coisa bacana Se liga A sobrevisão gradiente Foi essa aqui que eu fiz Vou tirar essa cor daqui Pra você tirar Basta você selecionar E dar um delete Pronto Selecionei Deletei Já foi Um pouquinho Amarelo mesmo Aí destacou mais Bem mais né Agora vamos fazer o seguinte Tá vendo meu bonequinho aqui Ele tá por cima Dessa faixa aqui Eu quero passar ele pra baixo Então vou clicar aqui na camada Que tá o desenho Vou vir aqui Na seleção Vou selecionar ele novamente aqui Só que agora Só esse pedacinho aqui Selecionei ele aqui Posso cortar já assim Selecionar aqui Aqui E vou dar um Ctrl C Vou clicar na primeira camada Ctrl V Tá vendo Trouxe lá São duas camadas Essa tá embaixo E a outra tá em cima Agora o que eu vou fazer Vou pôr isso aqui E isso aqui Aí meu boneco Parece que tá na frente Tá vendo Parece que ele tá um pouco na frente Da camada lá de trás Mas ainda não ficou 100% Vou clicar aqui de novo Vou vir de novo aqui na seleção Vou tirar a difusão 0 agora Vou dar um zoom aqui Opa Vim aqui ó Segura o alt Gira a bolinha Opa Calma aí Aí ó Segura o alt Gira a bolinha Pra dar um zoom só nesse pedaço E vou pegar só a cabeça dele agora aqui ó Peguei errado Calma aí Ó Tem que ver se tá na camada Que você selecionou Agora eu vou vir aqui ó Vou selecionar só a cabeça dele aqui ó Porque tava vazando ali no vermelho Beleza Ctrl C Clico na primeira camada aqui de cima Ctrl V Beleza Agora eu venho aqui na borracha Aqui ó Borracha Aperto E Aí venho aqui E vou fazer um recorte melhorzinho aqui ó Olha lá como é que ficou Viu? Agora ficou certo ó Ficou vazando certinho ali ó Agora ficou bacana hein Agora ficou melhorzinha A capa Não ficou não Pega essa primeira camada aqui Joga aqui pra cima Pra ela ficar destacada ali na frente também Deixa eu só jogar aquela O flash Camada do flash Vou puxar mais pra trás aqui Pronto Olha só Já deu uma capa bacana né E agora pra salvar mano Você vai clicar em arquivo Vai vir aqui em exportar como JPG Marca aqui em 100% a qualidade Se dos 80% a 720% deixa o tamanho mesmo Salvar Olha onde você quer salvar Aqui são várias capas que eu já fiz Capa da Live Free Fire Prontinho Tá feita a minha capa Claro que você pode melhorar mais coisas aí Mas o importante é que é toda online Você não precisa instalar nenhum programa Você não precisou Crackear nada Você usa o software totalmente online Ah eu quero salvar esse projeto aqui Pra quando eu for fazer outra capa Eu já tá com ela pronta Vou em arquivo Salvar como PSD Beleza Escolhe o local onde você vai salvar Já tô aqui em capa Mas eu vou salvar aqui em downloads Tá Capa Na Live Free Fire PSD Que é Photoshop Prontinho Feito isso Aí vamos supor que você Outro dia você quer ver de novo Quer fazer outra capa Você vai abrir aqui o Photopea de novo O mesmo site Photopea Agora você vai aqui Abrir do computador E você vai lá onde você salvou Na pasta de download Foi onde eu salvei Vem aqui o capa da Live Abrir E pronto Já tem ela aqui Toda encamada aqui Bonitinha Posso só substituir o que eu não quero Tirar o fundo Vou tirar meu bonequinho dali Tirar o capacete Deixar só isso aqui E poderia já trocar aqui Outra imagem Colocar outra imagem aqui no fundo Utilizando essas mesmas coisas Daí Beleza Só tem uma coisa Cara Que eu esqueci de fazer Que muita gente faz A seta Colocar uma seta ali Grandona Seta Só que você não escreve seta Você vai escrever arrow Que você vai achar mais coisas Mais bacana Arrow PNG Tem aqui imagens Lembrando ferramentas Cor Transparente Porque eu quero só imagem Com fundo transparente E vou escolher uma seta aqui Que eu quero colocar ali Na minha capa Eu gosto muito de uma seta Que tem aqui Que é bem bacana Ela tem essa Que é legal E tem uma que é desenhada Só que aqui eu quero Acho que é em português Deixa eu ver aqui É Seta Ferramentas Cor Transparente Essa aqui é a seta Que eu acho bacana Muita gente usa essa seta Copiar Venho pra cá Ctrl V Tá aqui Ela aqui Desmarca essa seleção automática Opa Olha aqui Aqui Ué Também camada Desmarca a seleção automática Aí Peguei ela Ctrl Alt T Aumenta um pouquinho Gira assim Pega a camada Coloca em cima de tudo Com direito Opções de mistura Traçado Branco Ctrl Alt T de novo Vou pôr uma seta aqui Qualquer Pronto E aí Ficou bacana Deixa seu like O vídeo ficou um pouco longo Mas deu de explicar Bacana pra você Como você vai fazer Sua capa de vídeo Do YouTube Sem precisar de programa Sem precisar Baixar nada Simplesmente usando tudo Online Em qualquer computador Essa página É bem leve Roda no celular Em computador fraco Roda também em celular Mas em celular É mais difícil Pra você mexer Mas depois eu vou trazer Um outro aplicativo Pra celular Pra você fazer sua capa Belezinha Deixa seu like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito E é isso Vou ficando por aqui Eu sou Maponho Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquei todos com Deus E eu ó Fui Fiquei todos com Deus